Seus personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontatot3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, eu tô gravando isso aqui 7 da manhã, né, como vocês sabem. De terça pra quarta o jogo fecha às 3 da manhã e só abre às 7. Então eu peguei esse tempinho de 11 até meia-noite ali pra arrumar as contas da galera, né. E o que sobrou, né, de 4 até 7 da manhã agora, eu tava estudando, né, pra faculdade. Estão ligados que eu entrei na faculdade de engenharia civil, e aí eu, pô, tô com 4 horinhas livre aqui. Morena já foi dormir, todo mundo em casa já foi dormir, então eu vou estudar, entendeu? Eu gostei, cara, gostei de virar a noite, tem que fazer isso mais vezes. Mas é o seguinte, pessoal, hoje é quarta-feira, né, e quarta-feira a gente tem as novidades aqui no joguinho. Acaba que o jogo acabou de atualizar, como eu mencionei aí e tal, né. E é aquilo, esses dias a galera em live... Gente, se minha voz estiver falhando um pouquinho, é porque eu fiz live mais ontem, né, no caso. Só que eu fiz 4 horas de live com a garganta ruim, e aí não era pra eu abusar desse jeito, entendeu? Mas a galera até tinha me perguntado se o Sukiyo voltaria, né. E aqui está, né, a gente tem aqui o banner do Gestalt e do Sukiyo. E é o seguinte, o Gestalt vai entrar na pool, meus amigos. Finalmente, cara, ninguém nunca upou essa coisa que chamam de personagem. E agora a gente vai poder upar com as cópias que a gente conseguir quando for invocar nos próximos banners. Então isso aqui é ótimo demais, porque a gente vai ver se esse personagem, se algum dia vier e está a full 5 aqui na sua conta, na minha e tal, a gente vai ver se ele tem potencial de fazer alguma coisa. Gostaria muito de saber de vocês aí, eu quero muito saber se tem alguém aí que está assistindo esse vídeo nesse momento, que tem um Gestalt, não precisa ser full 5, obviamente, mas que tipo, tem pelo menos as skills principais, as passivas ali. 5, 6, tem aí? O cara gastou 30 livros. Entende aí? Gostaria de saber, irmãos, gostaria de saber muito, de verdade mesmo, cara. Realmente eu preciso saber disso, entendeu? Mas, ó, bannerzinho do Gestalt e do Sukiyo. Acaba que agora, na próxima quarta-feira, o Cagarro, ele entra no jogo para a gente como banner, né. Vocês viram que ele entrou no Sagrado agora, então vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente tem a Medalha dos Cavaleiros do Money Gold. Muito bacana, cara. Tinha muito tempo que a gente não... Não via uma medalha entrando no jogo, uma medalha... Uma skin entrando no jogo em forma de Medalha dos Cavaleiros. Entendeu? A gente só via skin chegando naquele evento de virar cartinha. E, pô, a Medalha dos Cavaleiros, se você tem cupom em dobro, ela sai por 25 reais. Se você não tem mais o cupom em dobro, ela sai por, sei lá, 50. A skin naquele evento de virar cartinha, se você tem cupom em dobro, ela sai ali por 125, 130. Se você não tem cupom em dobro, sai por mais de 250 reais. Então, isso aqui, cara, tipo assim... De verdade mesmo, cara, a GT acertou muito em trazer a skinzinha aqui do Money Gold na Medalha dos Cavaleiros, de fato. De verdade, eu tô bem feliz, cara. Eu não sei se eu vou pegar ou algo do tipo, né? Provavelmente eu vou pra poder gravar vídeo pra vocês, mas isso aqui foi uma decisão muito assertiva por parte da empresa, entendeu? De não trazer, né? Igual trouxeram todas as últimas skins aí, colocaram só essas coisas horrorosas aí, que mal dão um atributo, e é pra personagem inútil, entendeu? Veio skin de Teth, de Marim, de um monte de porcariada aí, ranquear, e aí... Pô, isso aqui foi uma decisão muito assertiva, de verdade. A gente tem aqui o Segredo de Pamir. Eu quero muito ver... O que que... Qual vai ser o reparo que vai estar aqui. Provavelmente não vai ser o Aldeba, né? Obviamente, né? E a gente tem o Livro da Unipotência do Lune, irmãos. Olha que bacana. Isso aqui é skin, né? Não é de... Não é de reparo de armadura, não. Porque senão seria só um personagem e da última vez veio o Tanatos, né? É de roupinha mesmo. Vamos dar uma olhada. Beleza. Eu não sei se essa atualização aqui é uma atualização propriamente dita, ou se é uma... Uma atualização programada. Mas eu creio que seja atualização, atualização. Como eu mencionei pra vocês, ó, o Cagarro, ele já tá aqui no duelinho sagrado pra vocês testarem e tal. Amanhã sai vídeo jogando com esse Pseudo Monstro, tá? Então não percam o videozinho de amanhã, tá? E não percam as nossas lives, né? Porque todo o conteúdo que eu posto aqui no canal principal eu tiro das nossas lives. Então você pode... Você pode ver ao vivo, né? E, pô, fazer parte da galera lá que é membro também. Pô, a gente tá quase batendo 1.300 membros, tá? Agradeço demais o apoio do pessoal lá. Então... Nossa, eu não acredito nisso. Veio qual derba. Meu Deus, veio qual derba. Vou terminar o reparo, irmãos. Nossa, eu não tô acreditando, cara. Olha isso aqui. Pra mim tá faltando o Escudo de Touro. Escudo de Touro, né? Nossa, eu não acredito nisso, cara. Escudo de Touro. É esse aqui? Não... É esse aqui, né? Escudo de Touro. Nossa, meus amigos. A gente vai pegar... Finalmente, cara. E essas... Essas chaves aqui... Elas não servem pra nada além de você fechar os seus reparos de armadura, entendeu? Às vezes tá faltando, tipo, duas, três peças do personagem e você tá sem paciência pra ficar pegando na loja e tal. E quando vem esse evento aqui você pode só pegar e valeu, entendeu? Então, nossa, cara. Tô bem feliz, gente. Ó, gastei. Nem tantas chaves assim, não. De verdade. Bacana. Mais atributinho aí pra conta, ó. Olha que... Olha que legal, cara. Olha que bacana. Deixa eu ver quanto que fica pra fechar o reparo aqui. Fica 540. Bora. Bora. Porque vai... Vai ter vídeo aqui pra vocês, né? Entendeu? Vocês lembram que... É... Eu tava interessado em comprar um carro e tal e aí eu vendi. A minha conta anterior não consegui comprar o carro e acabei comprando essa conta que eu tô me divertindo bastante. Mas ainda tô interessado. Inclusive, né? Se você tem algum carro aí que você tem interesse em vender, né? Não esses carros muito caros e tal, né, cara? Mas... Eu tô interessado. E se você mora no Rio, obviamente, né, cara? Eu tô interessado. Aí os caras me aparecem com uns carros de 20 mil, de 10 mil. Não, não. É bem menos que isso, tá, gente? É só pra andar, cara. É só pra ir pra academia de carro, entende? Então, se você tiver carro aí pra venda, já sabe. Então, ó... Tá faltando duas... Duas... Só deixar aqui, ó, bonitinho. Pra gente pedir, né? E... Ó, Aldebinha. Show. Aí a gente já doa aqui pra quando o pessoal entrar, a galera já doa. Talvez até o final desse vídeo aqui o pessoal já tenha doado, né? Espero que sim. Então... Pra dar uma amenizada aqui porque tem muito pedido de doação. Tá maluco? Tá beleza. Show de bola. Aqui, ó, o retorno... Ah, deixa eu até dar uma olhada no que que tem mais aqui. Porque agora eu posso resetar isso aqui, né? Eu posso resetar. Eu já peguei os melhores prêmios aqui, então, tipo, tanto faz. Aqui, o outro é do Caim. Caim de gêmeos. Bacana. Aí temos aqui, ó, o retorno do visual. Vamos ver o que que tem. Sanatus, Odisseu e Shura, né? Lâmina Fantasma. Como eu já tenho as três skins aqui, eu vou escolher qualquer uma e só, né, pegar... pegar pedrinha de ativação de visual aqui, caso venha, né? Sei lá, algo do tipo. Então, bacana. Ó, pedrinha de ativação de visual. Show. E aqui, ó, cadê? Aqui é peça aleatória, né? Tá. E aqui é fragmento. Beleza. Esse é fragmento de Aldeba, né? Mas beleza. Aí, ó, a aura do mundo do... da desmonetização que vocês já conhecem. Temos aqui, ó, galhos, lua nova e mundo inferior. Bacana, cara. Bacana. Galhos e mundo inferior ainda são cosmos amplamente usados hoje em dia. Então, pô, se você ainda tá num déficit disso, pô, de galhos com duplo nível crítico, mundo inferior com duplo dano cósmico, lua nova com duplo PV ou dano cósmico, ou nível crítico, o que seja, é uma boa, cara. É uma boa, de verdade. Pelo menos fechar os mil aqui, que não é tão caro. Entendeu? em relação a... a item, né? De fato. Aí tem umas caixinhas aqui. E tal. Mais chave, né? Empório da gema. Vamos ver o que que rolou. Eu fiz o gato. A gente conseguiu chegar em 728 geminhas aqui. Então tá tranquilo, né? Ó, vamos dar uma olhada. Ó, caixinha do Caim. Aqui, frag de gestalt, o sukiô. e pedrinha, né, do... do Lune aqui pra gente comprar. Eu tenho 21, mas eu vou comprar todos os dias. Porque quando o reparo da exclamação vier ali pra gente poder fazer, eu quero completar, tipo assim, veio, a gente completa de uma vez. Entendeu? E pra isso eu preciso de tipo 80, 90 pedras. Entende? Então, né, tem que ficar preparado aí. Ou caso venha alguma possível skin novamente que eu não tenho e tal, né? Sei lá. Aí tem o reembolso de subida de nível. E os acessos mensais aqui que é dia 9 e tá contando dia 7. Entende aí? Não é nem entende aí, né? Foi a questão de... dessa parada ter entrado muito depois. Mas, né, beleza. Vamos dar uma olhadinha em quanto que vai subir, gente, de PV, né? Terminando o reparo do Aldebo. A minha Perséfone, ela tá com 137.282. Dá uma olhadinha que eu nem lembro quanto que o Aldebo dá aqui, né? 137.232, né? Ah, da resistência do... Vai ser 700 de PV e 1.2% aqui de resistência, né? Dá uma olhada aqui. 137.232, né? Ó, e o... o quê? vamos botar aqui seja 1.000 aqui, 232. Subiu quase 800 de PV. 700 e pouquinho, entendeu? Bacana, cara. Bacana, de verdade. É aquilo, né? É no passinho de tartaruga que você consegue melhorar a sua conta. Entendeu? Aí, essa caixa aqui... Ah, tá. Ah, isso aqui é a pecinha do Aldeba, né? Caixinha do Caim. Coroa Boreal, Andrômeda. Aqui é só a peça do Aldeba mesmo, né? Show. Aqui a gente tem volume de habilidade. Os cosmos são os mesmos. Vamos ver se chegou algo aqui, ó. Chegou do Cano... O do Poseidon e do Cano essas últimas semanas aí. A gente já completou também e tal. Vê, ó. Cagarro tá aqui bonitão, né? Ó. Tá bonitão ali. E a medalha dos Cavaleiros aí, skinzinha do Money Gold perfeita, cara. De verdade, cara. Pô, sem brincadeira, mas eu gostei muito. Ele tá sem cosmo aqui, mas... Cadê, ó? Money. Deixa eu ver quanto que vai dar de PV pra ele, ó. Ataque cósmico, PV, PV. Aqui vai ser 5% de ataque cósmico e 5% de PV. E aqui no... Vai ser 7% de ataque cósmico e 7% de PV. Cara, coisa pra caramba, velho. Coisa pra caramba. Vocês sabem que eu não curti, né, a skin. De fato, eu não gosto muito. Eu ativo tudo aqui e tal. Mas... Independente se você gosta ou não, é atributo pro personagem. Então... Problema seu se você não gosta. Entende? Engole o choro e é isso aí. Entendeu? E, pô, cara, é aquilo, né? Acaba que, pô, se você tiver cupom em dobro ali na loja, você consegue pegar a medalha por 25 reais. Tá entendendo? Imagina o... 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 O bônus. O up que o seu money gold vai ganhar por 25 reais. Então, tipo assim, recomendo demais que vocês peguem ali de verdade mesmo. Você até acertou pra caramba dessa vez ali. pegar um caimzinho, né? E eu mostrei pra vocês, né? Mostrei pra vocês aqui. A gente deu uma lida na skill do cagarro em live também e tal. E, tipo assim, de verdade... Sei lá, personagens que batem em área e não tem nenhum tipo de redução de dano, né? Que provém do próprio personagem ou de algum cosmo ali que você possa colocar. é meio complicado, entendeu? Porque, pô, o money gold ali, por exemplo, ele ganha resistência baseado em quanto de... de PV que o inimigo perde. Aí tu ainda soca uma fúcsia. Cara, fica imortal. Entendeu? Cagarro não, cara. Se você bota uma fúcsia nele, o boneco fica todo troncho. Entendeu? Então, provavelmente, você vai ter que colocar um cosmo de dano. E se você coloca cosmo de dano, o personagem fica mais papel do que já é. Então... São muitos poréns, entendeu? São muitos porénzinhos que é complicado, irmãos, de verdade. Mas, gente... Ó, espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje aqui, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Lembrando, se tiver interesse, que eu arrume a sua conta aí. Lá o contato 3 arroba de meio.com E... com isso, né? Lá eu te mando os serviços que eu faço, os métodos de pagamento, etc, etc, que vocês já conhecem aí. Toda intro dos vídeos. Beleza? Mas muito obrigado mesmo a todos vocês aí pela presença e pelo apoio. Valeu, falou e... E aí... E aí... E aí...